Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um webinário da Academia Brasileira de Ciências. Esse é o trigésimo webinário e hoje, então, nós vamos abordar o tema CRISPR, edição de genomas. Em 1972, já foi pensado, então, essa possibilidade de conhecendo como que o DNA funciona, manipular essa molécula de maneira a manipular as características do organismo. Então, nessa época, em 1980, 1990, é o início, a gente costuma dizer que é o início da era da biotecnologia, e a partir disso, uma série de produtos envolvendo produção de fármacos, aumento da produção de alimentos e mesmo experimentos voltados para controle de pragas e vetores, mostram hoje que essa metodologia de manipulação de genomas já faz parte da vida das pessoas. Eu acho que o aspecto mais relevante da minha fala aqui é realmente a gente conseguir posicionar o que é esse sistema de edição gênica e de genomas no contexto humano, no contexto da agricultura, no contexto, inclusive, para a gente poder tornar a nossa vida na terra mais sustentável. Porque é possível utilizar essas ferramentas de edição genômica e de genes, em benefício, inclusive, de tornar o nosso ambiente mais saudável. A Beatriz está perguntando exatamente, dentro dessa direção, se esse tipo de terapia gênica não poderia desencadear outras doenças. Por exemplo, ela até pergunta como, por exemplo, o câncer. E isso era uma questão importante na terapia gênica tradicional, quando a gente queria só inserir no genoma uma cópia normal, inteira, do gene que era defeituoso. E um problema era onde esse gene vai entrar no genoma. E teve um caso, aliás, alguns casos de crianças com uma imunodeficiência genética, que foram tratados por terapia gênica. A imunodeficiência foi corrigida, mas, por alguma razão, aquele DNA entrou numa região que causou uma leucemia nessas crianças. Então, isso era uma questão. Com o CRISPR, a coisa melhorou, porque ele vai cirurgicamente na região do genoma em que você desenhou aquele RNA guia. Mas, porém, de vez em quando ele erra o alvo. Isso é verdade. A gente, enfim, quando começaram a ver aquela eficiência tão incrível, falaram que esse negócio está muito eficiente, vamos ver se ele tem essa precisão de 100%. E, pelo menos no começo, se encontravam esses, o que a gente chama de off-targets, eventos fora do alvo, em que modificações aconteciam em alguns outros lugares do genoma. A tecnologia tende a ficar cada vez mais precisa, é incrível ver a criatividade dos cientistas criando variações das moléculas de CRISPR e da CASS, que tornam o método mais preciso e você tem menos desses eventos indesejáveis. Mas, sem dúvida, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. No caso específico de plantas, a gente tem, primeiro, um conjunto de plantas alimentícias, que servem de base de alimento, em torno de umas 200, sendo que a gente tem uma diversidade de 250 mil espécies, mas a gente usa, na verdade, umas 200. Dentre essas 200, a gente tem uma variação da composição de nucleotídeos, que faz com que, para algumas espécies, como, por exemplo, o tomate, seja muito fácil fazer uma edição gênica ou uma edição genômica. Enquanto que, para outras espécies, cujo conteúdo de nucleotídeos, ele está mais voltado para alto GC, alto conteúdo de guaninas e citosinas, essa edição gênica seja mais complicada, ou mais dificultada. E é nesse sentido que eu acho que toda a comunidade de biólogos, cientistas, agrônomos, na área de ciências vegetais, ainda tem muito o que aprender. A gente não tem conhecimento suficiente dos diferentes sistemas para poder dizer, como a Lígia, que a eficiência passou de 0,1% para 60%. O que a gente é capaz é vislumbrar o uso da metodologia. Mas, em plantas, a nossa diversidade é muito grande, inclusive bacteriana também. Ela é muito grande, a gente precisa adaptar a metodologia. Teve alguns trabalhos que mostraram que, quando se falava teratrin gênico, as pessoas, não sabendo o que é direito, tinham uma rejeição. No caso desses materiais de edição gênica, eu acho que isso diminui. É muito mais sensível. A transgenia é uma coisa de você botar um elefante dentro de uma loja de cristal. Você até obtém aquilo que você quer. Mas é muito menos direcionado, muito mais passível de erro. A edição é uma coisa mais sensível e tem se tornado mais sensível a cada dia. Agora, quando a gente fala em percepção, na hora que a gente sai de coisas passíveis de serem melhoradas, sob o ponto de vista de melhoramento genético, aí isso muda. Quando a gente está falando de humanos, essa questão de percepção é uma coisa ainda a ser melhor discutida. Enquanto para tratar, se aceita muito isso, o tratamento de doenças raras, para fazer algumas coisas, quando se fala em fazer edição de células germinativas, de coisas que são muito menos sensíveis, calvície. Uma edição gênica para calvície deve ser um produto gigantesco. Eu mesmo usaria. Mas não é uma coisa essencial. Talvez não seja o momento adequado. E toda essa discussão de como usar isso, de que modo usar isso, primeiro é uma discussão ética. E desses princípios éticos tirados dessa discussão, se converte em legislação, seja por lei, seja por normas específicas que regem. Eu acho que, na parte humana, toda essa questão, essas possibilidades abertas pela edição gênica, ainda estão por ser melhor discutidas. Não é todo mundo que tem acesso a uns óculos bons. Não é todo mundo que tem acesso a um dentista bom que vai chegar lá para o emprego e está com o dente bonito ou o dente feio. Entendeu? Então, essas coisas já existem. E a gente tem que... Enfim, é aquela história. Enquanto não estiver bom para todo mundo, não está bom. Só vai estar bom quando estiver bom para todo mundo. É claro que cada avanço da ciência e voltado aqui para a área médica, você vai aumentando essas desigualdades porque, em geral, essas coisas são muito... Esses desenvolvimentos mais complexos acabam sendo muito caros. Daqui a pouco a gente vai poder fazer, o dia que eu conhecer os genes envolvidos naquelas características lá comuns, o QIA, o não sei o quê, o cabelo liso, não sei lá, a gente vai poder fazer seleção de embrião? Isso? Ou agora que a gente já está nessa fase CRISPR, eu vou poder fazer as modificações? Genéticas? E isso é uma discussão que não é só cientista que tem que decidir. É a sociedade como um todo. Um dos pesquisadores que, na verdade, disputou com a Jennifer Dondin a patente de CRISPR, que foi uma briga de gente grande, quem que vai deter a ficar com essa patente? O Zeng, ele criou uma empresa, e é uma empresa que está voltada especificamente para diagnosticar especificamente infecções por vírus de RNA, que é o caso da COVID. Então, o uso de determinado tipo de nuclease, não é a Cas9, é a Cas13, são outros variantes de nucleases que a gente encontra aí no meio das bactérias, elas são muito úteis para a utilização como ferramenta de diagnóstico, uma sensibilidade absurda. Então, eles têm uma metodologia já bastante avançada para, inclusive, fazer o que a gente chama de point of care. Esse diagnóstico, você vai lá na farmácia, tira uma gotinha de sangue, já faz o diagnóstico molecular utilizando o CRISPR, chama, para quem quiser procurar, chama Sherlock, como é o nome lá do Sherlock Holmes. Mas é uma aplicação muito importante também, que parece que ainda vai ser melhor disseminada, ainda é pouco conhecida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.